Fala aí, galera! Uma excelente quinta-feira pra você que já tá ligado aqui no canal do Lessa. Vamos começar o dia com informações do Fluminense. Hoje, um dia diferente no CT Classo Achille, porque o técnico Fernando Diniz resolveu conceder uma entrevista coletiva. Eu vou trazer os detalhes aqui pra vocês sobre o que será, ou quais serão os assuntos abordados durante essa entrevista coletiva, o que vocês imaginam, o que vocês estão pensando, o que você gostaria de perguntar, se pudesse, ao técnico Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso e muitos assuntos aqui. Iago Ferreira, mais uma vez, é pauta, tá se destacando pro Nova Iguaçu, tá na final do Campeonato Carioca, muitos clubes interessados a atualizar essa situação. Mais um jogador lesionado, o Keno. Ontem saiu, inclusive, uma foto dele com o pé imobilizado. E agora, como o Fluminense vai trabalhar durante esses dias pra recuperar esses jogadores e deixar todo mundo à disposição do Diniz pra estreia da Libertadores, o que, evidentemente, é um fator muito importante pra este momento aí de uma nova, de uma segunda pré-temporada. E também Flamengo denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Isso muito mais aqui neste vídeo. Eu tenho certeza que você já vai chegar deixando o seu like. Não se esqueça, por favor, isso é muito importante. Depois você deixa pra depois e acaba esquecendo. Então já deixa agora de uma vez o like. Deixa também o seu comentário. Pode ser no final do vídeo, não importa. O importante é você participar, é você ajudar no crescimento aqui no canal do Lessa. E a ajuda de vocês, claro, diariamente aqui é muito importante. Se você não tá inscrito, tá chegando agora, tá conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo. Esse canal também é seu. Apurou, confirmou, publicou e flagou! E eu só acredito no Lessa! Começando com essa notícia aqui que foi publicada pelo GE, o Flamengo foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, devido a cantos homofóbicos no último Fla-Flu pela semifinal do Campeonato Carioca. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães relatou o caso na súmula da partida que, sabemos, terminou 0x0. Ele disse o seguinte na súmula. Abre aspas. Cabe ressaltar que a administração do estádio emitiu uma mensagem educativa nos telões do estádio, durante o momento que ocorria o cântico. Fecha aspas. A música, a gente não é necessário repetir aqui, a gente já sabe qual foi. E aí o Flamengo foi denunciado no artigo 24G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que fala em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito e razão de origem, origem étnica, raça, sexo, cor e idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Se houver uma punição, para esse artigo, a punição seria de suspensão de 5 a 10 partidas se praticada por um atleta, mesmo sendo reserva, treinador, médico ou membro da comissão técnica e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código, além também de multa de 100 a 100 mil reais. Essas medidas a gente sabe que na maioria das vezes o que acontece é nada e quando acontece alguma coisa é uma multinha ali de 50 a 100 mil reais que a gente sabe que não vai mudar absolutamente nada em relação a essa questão que obviamente é lamentável, é algo que já vem sendo combatido há muito tempo mas ninguém quer ir ali na raiz do problema sempre jogando para a galera ó, estamos aqui, olha, vamos julgar aqui o Flamengo, vamos punir o Flamengo e vamos dar uma multa aqui de 100 mil reais que com certeza vai deixar o Flamengo numa situação financeira muito complicada obviamente estou sendo irônico aqui e de parte do torcedor acaba se tornando algo clubista é mais um motivo para um debate clubista também que acaba não acrescentando em nada mas enfim, é importante relatar aqui em noticiar que o Flamengo foi denunciado vamos aguardar esse julgamento para ver no que vai dar O volante Thiago Ferreira mais uma vez vem sendo motivo de discussão e especulações no mercado ele que está se destacando muito no Campeonato Carioca vai jogar a final contra o Vasco eu trouxe para vocês aqui há alguns dias mais ou menos umas duas semanas uma informação de que o Vila Nova estava atrás do Iago foi buscar informações e provavelmente farei uma proposta ontem o site Trivela trouxe também informações dando conta de que Paysandu, CRB, Chapecoense são outros clubes interessados no jogador qual a tendência de momento? a gente sabe que o Iago tem contrato até o meio do ano até o final do ano, perdão quando chegar no meio do ano ele poderá assinar um pré-contrato e teria a chance de deixar o Fluminense de graça mas nem o Iago, nem o Gustavo, o Uranildo que é o pai dele ninguém quer isso então a tendência é de que o Fluminense renove o contrato do Iago e aí empreste o empreste para um clube de Série B só que nessas conversas iniciais o Fluminense sinalizou essa intenção mas os valores não estão adequados ao que o Uranildo enfim, os representantes dele esperam um valor baixo, normalmente, naturalmente as negociações vão continuar mas tudo só será definido após o término do Campeonato Carioca até porque o Iago tem que focar na final mas hoje a tendência é essa o Fluminense não vai aproveitar o Iago esse ano então vai dar a oportunidade de ele quem sabe jogar uma Série B mostrar que realmente tem condições de se destacar também num nível mais forte de competição e aí no ano que vem quem sabe ele pode vir a ter uma chance a verdade é que até hoje o Iago sequer teve uma oportunidade de mostrar serviço no Fluminense um time profissional chegou a treinar várias vezes mas chance mesmo não teve e é isso que ele, o Uranildo principalmente, que é uma chance, uma oportunidade de mostrar se ele tem condições ou não não acho que isso vai acontecer ou melhor, não vai acontecer nessa temporada então a tendência é de que ele seja emprestado com o contrato sendo renovado por mais um ano beleza? qualquer novidade sobre isso, evidentemente, como eu já vim informando eu vou trazer aqui pra vocês por enquanto, proposta, proposta mesmo ainda não tem e olha só, atenção, hein ontem, ontem eu fiz aqui um anúncio da Food Fanatics com o cupom Jornada10 10% de desconto mais 10% de desconto no Pix e eu fui obrigado hoje a fazer um outro anúncio aqui da Food Fanatics por quê? prestem bem atenção porque a gente conseguiu Jornada KTO, Missão 12 e 2 e claro, aqui o canal do Alessa também a gente conseguiu 20% com a Food Fanatics nessa semana do consumidor mas esse desconto só vale hoje pra esse link que eu vou deixar aqui no comentário fixado pra vocês só vale hoje 20% de desconto utilizando o cupom Jornada20 atenção aí e além dos 10% que você tem também de desconto no Pix então a gente tá falando na brincadeira aí de 30% de desconto nesses produtos e tem várias camisas lá você pode ver, ó tem essa de viagem aqui 2023 tá 229 então essa camisa vai você pode calcular aí tranquilamente ela vai sair por um pouco mais ali de 160 reais pra vocês olha só tá linda aqui essa camisa tem vários modelos aqui várias modelos essa também que já tá 169 essa camisa aqui já tá com desconto ela já tá com desconto imagina mais 30% em cima disso aqui gente o preço é imbatível então corre na Fute Fanatic repetindo isso só vale até hoje, tá? só até hoje utilize o cupom Jornada20 e vai ser feliz com esse super desconto e a bruxa tá solta não sei se tem aquela chachilha ontem a gente teve a informação foi o próprio Fluminense que divulgou a informação de que o Keno sofreu um entorce no tornozelo direito e já passou por exames ontem essa foto foto obtida aqui pelo Marcelinho Neves lá do GE olha só mostra o Keno com ali o pé esse tornozeiro esquerdo né com o tornozeiro esquerdo imobilizado então é mais um problema o Keno já teve uma lesão esse ano é mais um problema para a comissão técnica do Diniz administrar a gente viu na semifinal contra o Flamengo Germán Cano e Ganso fora também com lesões e isso sem contar os que já estavam os que já não estavam à disposição do Diniz o Samuel Xavier o Marlon e também o Douglas Costa todos fora com problemas físicos então esse período vai ser muito, muito importante para o Fluminense recuperar esses jogadores é uma segunda pré-temporada a comissão técnica já estava obviamente de olho nesses dias para igualar também o preparo físico dos jogadores eu já trouxe lá atrás essa informação para vocês o Fluminense teve que pular etapas para estrear e buscar o título da Recopa Sul-Americana e isso obviamente tem um preço tem consequências e elas apareceram essas lesões no caso do Keno não porque o Keno foi uma infelicidade uma entosse que qualquer jogador pode ter num treinamento num jogo mas sim em relação às lesões musculares é algo que preocupa muito então o departamento médico a preparação física enfim todo mundo vai trabalhar bastante vai intensificar o processo durante esses períodos para deixar todo mundo ali à disposição do técnico Fernando Diniz provavelmente amanhã eu vou conseguir dar um panorama para vocês sobre quem está já mais próximo de retornar mais próximo de voltar e quem em tese terá condições de estar numa condição física boa para a estreia na Libertadores por enquanto ainda não dá para cravar isso inclusive em relação à situação do Keno eu acho que ao longo desta quinta-feira a gente vai ter alguma informação mas enfim essa segunda pré-temporada acho que dá para chamar assim vai ser fundamental para que o Diniz possa recuperar o time para que a preparação física possa deixar a equipe de fato com condições de apresentar um rendimento em alto nível para a gente fechar hoje o técnico Fernando Diniz vai conceder uma entrevista coletiva a partir de uma da tarde no CT Calaçachilho infelizmente eu não poderei estar presente eu gostaria muito de estar presente como vocês sabem eu estou viajando só vou voltar na outra semana mas o Cauã Tinoco nosso repórter do jornal do KTO 1902 estará presente nessa entrevista coletiva até para representar a gente também vai ser muito importante estou muito curioso na verdade para saber de quais temas o Diniz vai tratar se a entrevista tem um ali um objetivo específico certamente tem porque não é natural a gente está num momento ali que não tem jogo enfim o Diniz poderia seguir lá trabalhando normalmente mas ontem eu apurei que ele passou o dia em reunião muitas coisas foram debatidas discutidas e é claro que também é tudo reflexo do que vem acontecendo de um certo desgaste assim do Diniz com a imprensa de uma maneira geral então eu acho que é para conter danos é para imagino eu para dar uma acalmada no ambiente mas estou curioso para ver qual vai ser a postura do Diniz e os assuntos que serão abordados nesta entrevista coletiva eu não vou poder trazer imediato de imediato para vocês porque eu também não vou estar aqui no hotel provavelmente eu vou tratar desse tema na live do jornada e depois na sequência é claro aqui também no canal do Leste mas se você pudesse tivesse condições de fazer uma pergunta hoje para o técnico Fernando Diniz qual seria? deixe aí seu comentário o que você acha sobre o que será essa coletiva do técnico Fernando Diniz eu estou curioso imagino que vocês também estejam deixe aí o like por favor seu comentário se inscreva no canal do Leste e a gente volta assim que possível com mais informações um abraço e aí